Tem muita gente que busca hospedagens mais baratas aqui na internet para construir o seu site. E isso é bom, principalmente para quem está começando. Mas dependendo do nível do seu negócio, esse tipo de hospedagem mais simples não vai trazer resultado para a sua empresa. Se você está imaginando criar um site com várias páginas, com sistemas avançados, como sistema de agendamento, sistema de pagamento, área de membros, ou você tem uma loja com centenas de produtos, ou até mesmo se você quer fazer um lançamento e tem a previsão de receber muitas pessoas no seu site, se esse é o seu caso, ou se você quer subir de nível dessa forma, você vai precisar de uma hospedagem mais avançada. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma das melhores opções de hospedagens para o seu site. Olá, meu nome é Caroline Crist, eu sou webdesigner, e nesse canal eu te mostro como você pode criar um site de forma simples e sem estresse. E eu estou preparando esse vídeo para te apresentar uma hospedagem com excelente custo-benefício. Essa é uma hospedagem avançada, que vai deixar o seu site com carregamento rápido, seguro, e você vai ter um suporte dedicado à sua disposição sempre que você precisar. E tudo isso por um preço que você não encontra no mercado, pelo menos não com a qualidade que eu vou te mostrar aqui. E se você já acompanha o canal, você deve saber que a hospedagem é um dos principais fatores para o sucesso do seu site. A hospedagem é praticamente a base do seu site. É como se fosse o terreno que você vai usar para construir a sua casa. Por exemplo, quando a gente vai construir um imóvel, uma casa, uma loja, um prédio, seja o que for, a gente precisa escolher um bom terreno, porque é aquele terreno que vai sustentar aquele imóvel. E esse terreno precisa ser bom para não prejudicar a estrutura daquela casa, daquele prédio e assim por diante. E quando a gente vai criar um site, é exatamente a mesma coisa. A gente precisa escolher uma boa hospedagem para que essa hospedagem não prejudique o nosso site. E se você precisa criar um site mais robusto, como por exemplo uma loja virtual grande, ou você quer criar um site com várias páginas, como eu comentei, um site com sistema de agendamento, sistema de pagamento, entre outros sistemas, ou você está fazendo anúncios na internet, está trazendo muitas pessoas para o seu site, ou até mesmo se você está fazendo uma estratégia de lançamento de infoproduto. Nesses casos, é muito importante você ter uma hospedagem mais avançada, uma boa hospedagem, para você evitar problemas de, por exemplo, o seu site sair do ar no meio de uma campanha de vendas. Ou até mesmo para você evitar problemas de carregamento no site, como por exemplo as páginas demoram para carregar, e coisas nesse sentido, que inclusive acontece muito aqui na internet. Por isso que é fundamental você ter uma hospedagem mais avançada, uma hospedagem robusta, para você evitar esse tipo de problema nesses casos. Eu costumo dizer que o site, ele deve crescer junto com a sua empresa. Então se a sua empresa está crescendo, está tendo muitos clientes, ou você precisa utilizar estratégias mais avançadas, pode ser interessante você fazer um upgrade na sua hospedagem, para você melhorar ainda mais a qualidade do seu site. E claro, pode acontecer também de você já querer dar início a um projeto grande, por exemplo. Aí nesse caso, também é interessante você ter uma hospedagem mais avançada, que assim você já chega com o pé direito no seu mercado, e já se destaca da sua concorrência. Então para te ajudar com isso, eu vou te mostrar uma hospedagem que está sendo reconhecida como uma das melhores aqui na internet, principalmente aqui no Brasil. E o pior é que essa é uma hospedagem que poucas pessoas conhecem. Pelo menos eu não encontrei muitos conteúdos aqui no YouTube falando sobre ela. Por isso que vai ser muito interessante falar sobre essa opção de hospedagem aqui nesse vídeo. E eu vou deixar o link dessa hospedagem aqui na descrição para que você possa acessar, e contratando por esse link você garante a sua hospedagem, e também apoia nosso trabalho aqui no canal. E agora eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que funciona a contratação dessa hospedagem. Também vou falar alguns pontos importantes sobre ela, e vou te mostrar na prática como a gente faz a instalação do WordPress, que é muito simples, muito fácil, e em menos de 3 minutos você vai conseguir instalar o WordPress, e começar a construir o seu site. Ou se você quiser, você pode migrar o seu site de um outro local também. Então agora eu vou te mostrar aqui na tela do computador todo esse passo a passo para que você não tenha nenhuma dúvida. Bom, e esse aqui é o site da Napoleão, uma das melhores hospedagens de sites para a gente utilizar. Eu vou deixar o link da Napoleão aqui na descrição, e peço que você contrate por esse link, que assim você também apoia o nosso trabalho. Então vamos lá, quando você acessar o link, você vai chegar nessa página aqui, e abaixo, aqui embaixo, você já consegue ver as informações das hospedagens. Nós temos várias opções aqui, se você dá uma olhada aqui em cima, você também encontra mais opções. Então assim, é interessante você avaliar o tipo de site que você precisa criar, e quais são as suas necessidades, para você fazer a contratação certa. Mas eu já vou te dar uma recomendação aqui, para você considerar como uma opção para você. A opção que eu mais recomendo aqui, é o plano personal, e o plano business, tá? Que aqui nós temos recursos muito bons, para você criar o seu site, ou migrar o seu site de outro local. Inclusive, tem alguns pontos aqui, que eu gostei muito da Napoleão. Essa é uma empresa brasileira, eu acabei não comentando sobre isso antes, mas essa é uma empresa brasileira de hospedagem, então os serviços deles, já são personalizados para atender brasileiros, o que melhora ainda mais, para a gente que trabalha, com empresas aqui no Brasil. E além disso, o foco deles, é hospedagem com servidores de alto desempenho. Então aqui nos planos, você realmente vai encontrar recursos, para trazer desempenho para o seu site. Porque esse é o principal objetivo, aqui da empresa. E outra coisa que é muito importante, que com certeza vai trazer diferença para o seu negócio, para o seu projeto, é o suporte deles. Aqui na Napoleão, você tem um suporte dedicado, via e-mail, e via WhatsApp também. Ou seja, sempre que você tiver algum problema, se você não souber fazer alguma configuração, se você tiver com alguma dúvida, você pode entrar em contato com eles, que eles vão te responder, da melhor forma possível, e a equipe deles já é instruída, para tirar todas as dúvidas, então, você não vai ter nenhum problema, quando você estiver construindo o seu site. Caso você tenha, você pode entrar em contato com eles. Inclusive, se você quiser migrar o seu site, de outro local, você também pode pedir suporte, diretamente com eles. Você não precisa fazer tudo sozinho, isso facilita demais, as configurações. Ah, e fora que o painel de configurações deles, é muito fácil de usar, vou te mostrar daqui a pouco, como que funciona, e para instalar o Wordpress, lá dentro, também é muito tranquilo. Então, vamos seguir aqui, com as configurações. Para a gente seguir, com esse tutorial, a gente precisa fazer a contratação. Como eu comentei, tem várias opções aqui, para você escolher. E a opção que eu vou utilizar aqui, é a do plano Business. Eu recomendo, que você utilize, ou o Personal, ou o Business, por conta dos recursos aqui. Aqui você vai ter, uma quantidade muito boa, de armazenamento. Vai poder utilizar, tráfego ilimitado, contas de e-mails ilimitados, domínios ilimitados, que muitas hospedagens aí fora, limitam a quantidade de domínios. E aqui você vai ter, domínios ilimitados. Bom, vamos seguir aqui, com a contratação, desse plano. Vou clicar aqui, para contratar agora. E aí, você vai chegar nessa página aqui, e aqui que você vai colocar, o seu domínio. O domínio, é o endereço do seu site. É o nome que as pessoas, vão usar para acessar, as páginas do seu site. Como por exemplo, google.com, facebook.com, mercadolivre.com.br, e assim por diante. O seu site, vai precisar de um domínio. E aí você pode, registrar um domínio novo, transferir um domínio, ou você pode apontar, o domínio depois. Vamos seguir aqui, com a opção, de registro de domínio. Eu vou colocar aqui, um domínio de exemplo. Vou colocar, esse domínio aqui, que eu já tinha visto, que ele estava disponível. É importante que o domínio, esteja disponível, tá? Quando você clicar aqui, para verificar, o sistema vai, vai te falar, se aquele domínio, está disponível ou não, para registro. Vou colocar esse domínio aqui, e aqui na lateral, você consegue definir, qual é a extensão do domínio. A extensão, é essa parte final aqui, que pode ser .com, .com.br, .website, .shop, e assim por diante. Eu vou clicar aqui, opção .com, .com mesmo. Vou clicar aqui, para verificar. E aí vai aparecer, para você, se o domínio, está disponível ou não. E vai aparecer aqui, o valor desse domínio. Esse valor aqui, é anual, tá? É um valor por ano, de registro. Então, não é um valor mensal. E cada extensão, tem um valor diferente. Então, se você quiser, você pode explorar aqui, outras opções, para você fazer uma pesquisa, de valor. E escolher a extensão, que se encaixar melhor, para o seu orçamento. Vamos seguir aqui, com esse domínio. Você vai clicar aqui, para adicionar um carrinho. E a gente pode clicar aqui, para continuar. E aqui nessa página, você encontra um resumo, da sua assinatura. Então, aqui na lateral, a gente encontra o resumo dos recursos, da hospedagem que você está contratando. E aqui embaixo, nós podemos escolher o período de assinatura. Então, você pode colocar aqui, mensal, semestral. Geralmente, a gente escolhe a opção de anual, que vem com um desconto bem interessante aqui, que vale muito a pena. E você também pode optar, pelas outras opções aqui, de bienal e trienal, que vem um desconto ainda maior. Eu vou seguir aqui, com a opção anual. Vou clicar aqui. E aqui embaixo, a gente tem a opção de SSD adicional. Se você quiser mais desempenho, mais performance, e precisa de uma configuração específica, para o seu servidor, para a sua hospedagem, você pode colocar aqui, SSD adicional. O valor aqui, ele é proporcional, a essa quantidade de SSD. E aí, você pode regular aqui, conforme a sua necessidade. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, de qual é a quantidade ideal, de SSD para o seu projeto, ou você está na dúvida, de qual hospedagem escolher, ou qual configuração escolher aqui, você pode entrar em contato, com o suporte deles, para verificar com eles, o que eles recomendam para você. Isso pode ser muito bom, para você já tirar suas dúvidas com eles, ver como é que é o atendimento deles, e também, escolher a melhor hospedagem, para o seu projeto. Então, fica essa recomendação. Você pode entrar em contato com eles, clicando aqui na lateral, e acessando o WhatsApp do atendimento. E bom, voltando aqui, aqui na lateral, a gente tem um resumo do pedido, e aqui você pode clicar, para continuar, para seguir, para as próximas etapas. E aqui nessa página, você vai rever o seu pedido. Aqui você consegue encontrar, as informações da sua hospedagem, do registro de domínio, e também tem o valor total, aqui na lateral. E aqui embaixo, é muito importante, que você crie a sua conta, coloque aqui os seus dados, ou os dados da sua empresa, coloque um e-mail aqui, seguro, que você tem acesso, e também, uma senha forte, para você acessar a sua conta depois. E é legal comentar também, que essa página aqui, ela é segura, então você não precisa se preocupar. Todos esses dados, são armazenados de forma segura, e eles apenas pedem essas informações, para fazer o registro da sua hospedagem, e do domínio, e também para fazer o processo de pagamento. Então, não precisa se preocupar. É só você colocar os seus dados aqui, é muito importante, que você coloque o e-mail, o seu WhatsApp também, para você receber notificações, sobre a sua compra, e também, a sua senha de acesso. Isso aqui é muito importante. E aqui embaixo, nós temos as informações, de registro de domínio. Aqui você vai definir, no nome de quem, que o domínio vai ser registrado. Você pode colocar, no seu nome, no nome de outra pessoa, ou você pode colocar, no contato da sua empresa. Aí você pode definir por aqui. Ou você usa o contato, que você colocou aqui em cima, ou você coloca um novo contato. E aí você preenche as informações, aqui embaixo. Isso aqui também é importante, para você registrar o domínio corretamente. E depois disso, você vai vir aqui em formas de pagamento, e você vai escolher o melhor formato, para você. Geralmente eu coloco aqui, pixel, cartão de crédito, e funciona super bem. E aqui na lateral, você vai colocar, que concorda com os termos de serviço. E depois, é só você clicar em, finalizar sua compra. Assim que você finalizar, o carrinho de compra, você vai chegar numa página, com as informações do seu pagamento, e você vai receber, algumas notificações, pelo WhatsApp, e pelo e-mail também. E assim que você, finalizar sua compra, você vai receber, uma mensagem de sucesso, de confirmação de pagamento. E aí você vai poder, acessar o seu painel de cliente. O caminho mais fácil, é só você voltar aqui, no site da Napoleão, vir aqui em minha conta, e clicar aqui, para fazer o login. Aí você vai colocar aqui, o seu endereço de e-mail, e a senha que você criou, quando você estava fazendo a compra. E depois é só você, clicar aqui para entrar. E aí você vai acessar, o seu painel de cliente. E esse aqui, é o painel da Napoleão. É aqui que a gente vai fazer, as configurações técnicas, da nossa hospedagem. Você tem algumas configurações aqui, como domínios, faturas, suporte, e outras informações aqui. E aqui embaixo, nós temos as configurações, para mexer na nossa hospedagem. Agora eu vou te mostrar, como a gente vai fazer, a instalação do WordPress, que é muito, muito simples. Para a gente instalar o WordPress, é só você buscar aqui, pela informação da sua hospedagem. E aí você vai vir aqui, em gerenciar, e você vai clicar aqui, em login, cpanel. E aí você vai chegar, nesse painel aqui. Aí agora é só você buscar, pelo WordPress, aqui embaixo. Pode clicar aqui, em softáculos. E aqui nós temos a tela, com todas as aplicações, possíveis aqui. Nós temos o WordPress aqui, como o primeiro. Só clicar aqui para instalar. E aqui nós já entramos, na configuração principal, para a gente instalar o WordPress. Aqui você vai selecionar, o domínio que você quer utilizar. Deixa o protocolo aqui, como HTTPS. E aqui você vai escolher, a última versão, que estiver disponível. Aqui embaixo, nós temos as configurações, do site. Aqui no nome, você pode colocar, o nome que você quiser. E a descrição também. Essas duas informações aqui, você consegue atualizar depois. Então, não precisa se preocupar. Pode colocar aqui, o nome da sua empresa, por exemplo. Não precisa se preocupar muito, depois a gente pode atualizar essas informações. E aqui na lateral, você vai colocar a sua conta de administrador. Isso aqui é muito importante, que você preencha com um usuário forte, uma senha forte, e um e-mail que você tenha acesso. Que é esse usuário aqui, que você vai utilizar, para acessar o painel do WordPress, da ferramenta WordPress, para você construir o seu site. Então, eu vou preencher aqui, com meus dados, para a gente fazer a instalação. Pronto, eu coloquei aqui os meus dados, e aí fica uma dica para você, tá? Evite colocar o usuário, como admin, ou evite colocar o usuário, com o mesmo endereço de e-mail, aqui em cima, ou uma senha, como 1, 2, 3, 4, ou senha 1, 2, 3. Evite esse tipo de coisa, porque senão, você aumenta o risco, do seu site ser invadido, tá? Isso é muito, muito importante. Bom, depois de preencher aqui, você vai vir aqui embaixo, vai colocar o idioma. Vou deixar aqui português do Brasil. E aqui nós temos alguns plugins, que a gente pode selecionar. Você não precisa selecionar por aqui, tá? A gente pode instalar esses plugins depois, não tem a necessidade de você instalar por aqui. E eu vou deixar aqui desmarcado, para a gente seguir para a próxima etapa. Aqui em opções avançadas, você pode modificar o nome do banco de dados, e aqui na lateral, você também pode modificar o prefixo da tabela. Essas aqui são configurações um pouco mais avançadas, e eu não vou modificar essas configurações aqui, porque essa instalação que eu estou fazendo, é uma instalação apenas para esse vídeo, então eu não vou modificar. E você não precisa modificar, se você não souber o que é isso, tá? Você pode deixar desse mesmo jeito aqui, não precisa mexer, que vai funcionar perfeitamente. Vamos clicar aqui para minimizar. E aqui você pode selecionar qualquer tema, tá? Não tem muita importância, porque esse tema a gente também consegue modificar depois. Então, não precisa se preocupar muito com isso aqui. Eu vou clicar aqui nesse primeiro tema mesmo, que ele é o padrão do WordPress. Vamos clicar aqui em sim. E aqui é só você clicar para instalar. Agora é só a gente aguardar aqui a instalação, e pronto. A ferramenta já foi instalada, e o WordPress já foi instalado com sucesso. E para você acessar o painel do WordPress, você vai utilizar esse link aqui, tá? Inclusive, eu recomendo que você salve esse link em algum lugar, salve aqui no navegador, anote em algum lugar, que sempre que você quiser editar o seu site, você vai utilizar esse link para acessar o painel do WordPress, para configurar o seu site, tá? Então, vamos clicar aqui para acessar. E aí, você vai chegar nesse painel aqui, que é o painel do WordPress, onde você vai poder fazer as configurações do seu site. E agora que você tem uma hospedagem avançada para utilizar no seu site, agora é importante que você construa o seu site, ou traga ele de um outro local. Eu vou deixar dois vídeos como sugestão aqui para você, com todo esse passo a passo, para tirar todas as suas dúvidas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para apoiar o nosso trabalho, e também se inscreva no canal, para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, e eu te vejo no nosso próximo vídeo.